Por que você ainda me chama pra uma recaída E ainda fala que eu sou o amor da sua vida Me diz aonde tudo isso vai parar Já falei pra você parar de ficar mentindo Eu tô falando sério não ficar mentindo Já tô cansada de você me enganar Mas quando o telefone toca eu já vou atendendo É você me chamando de novo pra gente se ver Mesmo depois de tudo que me fez quer saber Minha resposta não pode escoar Minha postura Fingindo odiar você Sendo imatura Nem toda raiva do mundo Vai me fazer te esquecer Sendo imatura do mundo Vai me fazer te esquecer Sendo imatura do mundo Vai me fazer te esquecer Mesmo depois de tudo o que me fez é saber Minha resposta não condiz com a minha postura Fingindo onde há você, sendo imatura Nem toda raiva do mundo vai me fazer te esquecer Minha resposta não condiz com a minha postura Fingindo onde há você, sendo imatura Nem toda raiva do mundo vai me fazer te esquecer E não esqueça, os melhores compositores do Brasil Estão na Rádio Cachoeirinha.com Eu tiro o chapéu Rádio Cachoeirinha.com A sua rádio A programação que faz a diferença Rádio Cachoeirinha.com Revelando novos talentos para o mundo